Foi concluída a investigação sobre crimes de difamação na cidade de Manhuassu. Segundo a Polícia Civil, as vítimas são funcionárias públicas da Prefeitura e da Câmara Municipal de Vereadores. O Sávio Scarabelli está de volta ao vivo com os detalhes desse caso Sávio. Oi Saulo, boa noite mais uma vez para você e para quem nos acompanha. Como você bem disse, as investigações desse caso já foram concluídas. E a história é a seguinte, funcionários da Prefeitura e também da Câmara Municipal de Manhuassu foram vítimas de ataques e também de difamações na internet, especialmente nas redes sociais. Saulo, a informação da Polícia Civil é de que criminosos teriam criado páginas nas redes sociais e utilizando dessas páginas fizeram vários ataques por motivações da posição, das funções que essas pessoas exerciam no serviço público. A Polícia Civil informou ainda que essas páginas foram criadas com celulares, usando linhas telefônicas de outras pessoas que não têm qualquer tipo de envolvimento com a história. Essas pessoas que eram donas das linhas telefônicas, sequer sabiam da existência, da criação dessas páginas através dos seus números telefônicos. A delegada do caso, a doutora Thais Orofino, falou a respeito dessas investigações e a gente vai ouvi-la nesse momento. Essas difamações eram feitas por intermédio das redes sociais, Instagram e Facebook e criadas por meio de telefones celulares cadastrados em nomes de terceiros, pessoas simples que sequer sabiam que seus dados pessoais estavam sendo utilizados e através de narrativas difamatórias envolvendo notícias, tentavam manchar a imagem desses servidores públicos e do trabalho que vem sendo desenvolvido, recursos públicos envolvidos. Agora os trabalhos da Polícia Judiciária foram finalizados, esse inquérito policial vai ser remetido para a Justiça e o Ministério Público vai fazer a sua análise de acordo com a sua convicção e se houver justa causa vai fazer a denúncia ou não. Pode ser que esse inquérito policial retorne para a delegacia caso o Ministério Público entenda que existem diligências imprescindíveis e necessárias ainda a serem feitas. Eu só gostaria de ressaltar que a gente precisa muito do apoio da população que desconfiando de toda e qualquer notícia e informação oriunda de páginas duvidosas, sensacionalistas e que, de qualquer forma, coloquem em dúvida a imparcialidade do cidadão. A propagação de notícias falsas ou difamatórias, ela pode encontrar enquadramento no Código Penal, nos crimes contra a honra, de calúnia, de difamação, injúria, inclusive com possível causa de aumento pela prática por se valer desses crimes cometendo na rede mundial dos computadores, inclusive para quem curte e compartilha. Saulo, a Polícia Civil também disse que alguns desses criminosos já tinham histórico de desavenças políticas com as vítimas e agora todo o resultado dessa investigação vai ser remetido ao Ministério Público que tem um prazo de 10 dias para o oferecimento da denúncia. Eu volto com você, Saulo.